Ai, como tá passando rápido. O que é isso, Pedro Mariano? O que é isso, Pedro Mariano? Quem é? É São Paulo. O pessoal de São Paulo às vezes vem pra cima de nós, gente. Oi, gente. Nós estamos aqui. Estamos de volta, quarta-feira, dia de papo cabeça, aqui no Falando Nisso, recebendo o doutor Davi falando de mau humor. Ele tá nos orientando aí sobre uma doença chamada distimia. Muitas vezes a pessoa mal-humorada, ela não é mal-humorada porque ela quer, ela sofre de um problema. É a tal da distimia e aí a gente tem que ajudar de alguma forma, orientando, buscando ajuda. É isso que o doutor Davi tá fazendo aqui, nos orientando, tá? Bom, pra passar o mau humor, é bom dar uma passeadinha também. E você pode ir no shopping, no shopping no Vale Sul, é claro, né? Você vai passar aqueles momentos gostosos com a família, vai almoçar com a família numa praça de alimentação que tem mais de 30 opções. Desejo de sobremesa, está com vontade? Não tem problema, lá tem. São diversos cafés, aquelas comidinhas gostosas. Joga esse mau humor fora também, compra umas coisinhas legais aí com as amigas, tem centenas de marcas de moda, vai se divertir com os amigos, né? Isso faz bem pro seu humor. Jogar um boliche, ir pro cinema com o que tem de mais moderno, namorar bastante, passar aquele momento com o seu amor. Tem restaurantes com gastronomia apaixonante, enfim. São momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Você é mais do que especial pra gente e pro Vale Sul Shopping também, que tá com você em todos os momentos, né Luquinha? É, ontem à tarde eu tava lá, mandar um beijo pro pessoal da Mister Kit, a loja que me mexe. Muito carinhosos todos comigo. Bom, bora ficar por dentro das curiosidades do dia. E hoje, Murilo Rosa completa 43 anos, pois nasceu no dia 21 de agosto de 1970. Você sabia, Solange, que o ator começou a fazer faculdade de educação física, mas ele desistiu pra fazer artes cênicas? Ele também se casou com a top model brasileira Fernanda Tavares em 2007, na mesma igreja em Goiás, que seus avós e seus pais se casaram. E estão juntos até hoje, realmente uma família muito bonita. Bom, já que a gente tá falando de mau humor, de acordo com o estudo do Centro de Medicina da Universidade de Maryland, o sorvete é um ótimo remédio contra o mau humor. Isso porque o sorvete contém tripitofano, um aminoácido que nos acalma e reduz também a agressividade, alimentando a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Essa pesquisa também revelou que quando a gente tá feliz, a gente tende a comer e escolher comer um grande bife grelhado ou também pizza. E quando o sentimento é de tristeza, a gente come sorvetes e doces e biscoitos. E além disso, quando bate o tédio, a gente vai pros chips. E é verdade, né, gente? Eu como muito chip mesmo. Mas sorvete é tão gostoso de tomar quando a gente tá alegre. Agora, por falar em chip, a obesidade pode trazer mau humor? Olha, a obesidade é uma doença complexa, né? Plurimetabólica, que acaba mexendo numa série de reações, uma série de problemas no corpo. Não necessariamente a pessoa que é obesa vai ser humorada. O pessoal até brinca que normalmente é aquela brincadeira, a pessoa que tem um pouco mais de peso, normalmente até brinca que é um pouco mais bem-humorada. Tem esse perfil. O que acontece é que o obeso hoje, ele é muito discriminado na sociedade. Porque a gente tem uma sociedade que prega hoje essa coisa da beleza, da estética, de estar sempre numa série de padrões que são colocados. Então, ele acaba muitas vezes se sentindo discriminado, meio que renegado na sociedade. E isso acaba, às vezes, gerando um certo afastamento. Aí, nesse sentido, quando ele se afasta, às vezes pode gerar um quadro, né, não necessariamente de distimia, mas talvez uma depressão leve, né, uma ansiedade um pouco aumentada. Ok, então. Luquinha, vamos lá. Tô dando risada aqui. A Suzy, ela é que nem a gente também, que nem eu e a Gleice, né? Quando acorda a gente de bom humor perto dela, ela fica louca na vida, né? Eu tô com uma pergunta de outra mãe aqui. Você faz, dá aquela... Ah, Suzy, mas tem que respirar fundo, na verdade. E agradece, entendeu? Agradece porque você acordou. Porque tem gente que bate as botas dormindo, pelo menos você acordou. Você não tem que ficar feliz por causa disso. Tá, vamos atender uma ligação ao vivo, na verdade? Alô? Alô? Quem fala? Marli. Oi, Marli, tudo bem? Fica à vontade pra fazer a sua pergunta, viu? Boa tarde pra você. Obrigada. Então, eu gostaria de saber, do psiquiatra, se assim, esse transtorno, esse mal-humor, se ele é meio genética, porque minha mãe, nós estamos em oito irmãos. E eu acho que assim, de bem-humorada mesmo, é só eu e mais uma. O resto, assim, tudo mais ou menos... Mal-humorada. É algo congênito ou é uma coisa que a gente aprende de tanto ver? Não é algo só congênito. Hoje, a maioria das doenças, se a gente faz um estudo mais aprofundado, a gente percebe que tem um componente genético. Mas não significa que porque a mãe é mal-humorada, o pai é mal-humorado, que ela vai ser mal-humorada. É a mesma questão. Se você fizer esse raciocínio analógico, se você pensar, ah, o meu pai é diabético, minha mãe é diabética, não significa que você vai ser diabético. Mas você tem uma propensão maior a ser diabético. Se tem história de câncer de mama na família, a pessoa tem que ficar mais atenta, porque a probabilidade da mulher ter é maior. Com a distimia, não é diferente. Então, precisa de ficar de olho. Agora, quando é preciso buscar ajuda médica mesmo, Davi? Precisa de buscar ajuda médica quando a pessoa começa a perceber que ela está tendo um prejuízo funcional na vida dela. Ela está perdendo uma série de características, uma série de coisas boas na vida e não está crescendo, está se isolando, fica ali, ninguém quer ficar perto dela, a pessoa não sai, só vai dali para o trabalho e volta. E a vida vai passando e a pessoa fica ali naquele mundinho, isolado. Então, nesse sentido, a pessoa deve sim ouvir, principalmente as outras pessoas que estão dando esse feedback. Tem tratamento para isso e tem cura? Tem tratamento para isso e esse tratamento é um tratamento, normalmente, mais de longo prazo até, que precisa de um acompanhamento e a pessoa costuma melhorar muito com o tratamento. Olha que coisa deliciosa, imagina. E fora isso, o mau humor da ruga, viu? É um horror. Aí você vai ficar mais mau humorado ainda porque você está com ruga. Aí vai pegar, o negócio vai pegar. Junto a pergunta de várias mamães aqui, diz que a filha em casa ou o filho em casa é um mau humor que só, mas com os amiguinhos é um bom humor, é uma gracinha, é bem educado. Por que isso acontece? É muita mãe perguntando isso aqui. As mães preocupadas. Então, isso não é de estimia. Isso é um aspecto muito mais relacionado a essa relação interpessoal. Mãe e filho. Possivelmente está tendo algum atrito, alguma desavença, principalmente adolescente, que tem um aspecto de sempre questionar, de sempre não concordar. Então, com muita frequência, entra em conflito com os pais. Agora, o adolescente ficar de mau humor com a mãe, com o pai, e no resto dos relacionamentos estar bem, a questão não é de estimia aí. A questão é a questão pai, mãe e filho. Então, precisaria de trabalhar melhor isso. Mesmo nos adolescentes. Mesmo nos adolescentes. E precisa ficar bem atento àquilo que o doutor acabou de falar no bloco anterior, não que todas essas crianças, adolescentes estejam usando, mas a questão das drogas, a questão do álcool, enfim, tudo isso influencia bastante. Doutor Davi, acabou. Estou de mau humor porque acabou. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado a você. Ô, tia, na próxima manda uma quentinha para a gente, tá bom? Traz por ele uma quentinha aqui. Davi, a gente vai te chamar muito mais vezes aqui, que a gente adora quando você dá seus esclarecimentos. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada de coração. E a gente pode pôr o seu face aí para a lição de casa ou não? Pode pôr o contato? Pô, eu uso muito o Twitter, na verdade. É, Davi Souza Lima. Legal, vou postar aqui para o pessoal. Isso. Tá bom, então. Por falar em face, vamos ver quem foi a sortuda de hoje. Elisa Donizete ganhou todos esses prêmios. Obrigado pela participação de vocês. Beijo no coração da Rosana, Kilomena, Regina, Alex e Venceslau, que também participaram. Não deu tempo de fazer a pergunta de vocês, mas amanhã a gente volta. Aliás, eu estou super interessado por amanhã o nosso assunto. Beijo para vocês. Pois é, a gente vai falar sobre obesidade. A gente perguntou para o doutor sobre obesidade, se provoca mau humor. A gente vai saber se a obesidade pode provocar diabetes, né? Parece que está surgindo aí um novo tipo de diabetes e a gente vai saber sobre isso. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi crer que está...